E aí pessoal, domingão aqui agora ficou bom de chuva viu Parabéns aqui agora Chuva boa nesse exato momento Tá é relampiando demais viu Um raio atrás do outro Começou com a ventania Aí virou essa chuva boa aí ó Morou toda a rua, olha Chegou geral Olha aí ó O lado da Abelagoa tá mais forte ainda Olha o trovão como ele tá aí Da hora que começou até agora Não para de relampiar e trovejar não Lá pro lado da barragem, lado da Hélio Cardoso Fechado, chuva Olha aí, graças a Deus Olha aí também Outro raio ali pessoal Sério, glória Tá um raio atrás do outro Também tá com calor de ave maria viu Barra chuva tá boa, graças a Deus Olha aí Boa moção do Pedro Lima Pessoal, o Tarra no Rio já deve ter ido tudo embora Chuva deve ter botado pra correr É isso aí pessoal Domingão com chuva aqui na cidade de Paramirim E vamos aí fazendo a cobertura pra vocês aí Valeu, forte abraço a todos Se inscreve no meu canal aí Dá um like Que ajuda a gente bastante aí, valeu Compartilha nossos vídeos aí com os familiares e amigos Ó, tá ficando mais forte ó Começou a engrossar agora Pensando que a chuva tava passando Ó, chegou forte agora Aí menino, olha Enchurradinha Valeu pessoal Um abraço a todos aí A chuva apertou Yee-hoo Yee-hoo Um abraço a todos